Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, inclusive da Ipera. É dela que eu vou falar hoje, Hype 3. Enquanto vocês olham aí a agenda de dividendos que tá murcha, murcha, murcha. Depois do Banco ABC, esse vídeo aqui deve ser postado pra vocês dentro do dia 7 ou 8, pedido de um inscrito aqui. Hoje eu gravo dia 6, pré-mercado, agora são 9 e 10. Pessoal, eu vou falar sobre a Ipera. Então o Banco ABC, provavelmente que foi o dividendo de hoje, dia 6, não vai dar tempo de vocês, via este vídeo aqui, ficar sabendo, eu publiquei em outros vídeos. Bom, passando pro disclaimer, Ipera pessoal, talvez ela seja pra mim, inclusive pode ir ao título desse vídeo aqui pra dar uma ajeitada no YouTube, a melhor empresa de varejo pra se investir durante alta de selic, pra se investir durante alta de inflação, pra se investir durante todo esse mau humor com o setor de consumo e varejo, do ICOM por si só. Por que eu acho isso? Pela sua capilaridade, pela sua distribuição ser muito boa, tá? E por estar em um setor que é quase que necessário, né? Principalmente, tá? Os produtos que ela tem aqui de não necessariamente precisar de prescrição médica, né? Então isso traz pra ela uma vantagem muito grande, além de ser um colosso, né? Vem comprando ali Sanofi, vem comprando diversas outras marcas. Pessoal, eu fiz um vídeo especial aqui no canal sobre a Ipera, tá? E também lá na Necton, no Morning Call, sobre essas aquisições mais recentes. Se vocês se interessarem, vou deixar na descrição. Esse vídeo aqui vai trazer fundamentos, mas principalmente a gente vai olhar a atualização técnica devido a toda a queda, até onde eu acho que ela pode cair, tá certo? Vamos lá. Passado então, pessoal, pros fundamentos e um pouquinho da marca, né? Quem é a Ipera Pharma, né? É a principal fornecedora aí dos remédios anti-ressaca. Brincadeiras à parte, aqui tem um pedacinho do portfólio, tá, pessoal? Benegrip, Engove, Biotônico Fontona, Doril, Epocler, Thin, né? Que é o adoçante, Coristina, Estomazil, Maracujina, marcas bem interessantes, bem famosas, Zero Cal, tá? Gelol. É uma grande companhia com grandes marcas e detentoras dos seus direitos. E cada vez mais compra outras marcas, tá? Recentemente comprou o AS. Quem nunca tomou o AS aí, ácido acetil, cetilí, não sei o nome do AS, mas enfim, é um remédio bem famoso, tá? Capilaridade, pessoal, é nacional. Então, quanto mais a Drogazil cresce mais, a Ipera tem seus produtos expostos. Quanto mais a farmácia ali do bairro, que tem aquele farmacêutico conhecido, tá? A de confiança do bairro cresce mais, a Ipera cresce. Então, ela está exposta tanto às franquias gigantes que estão crescendo, seja a Panvel, seja a Drogazil, como eu falei, tá? Mas também está exposta às farmácias de bairro, tá? E todo esse portfólio de marca, pessoal, que cresce, cresce, cresce. É legal que ela tenha colocado isso no seu R com o mapa do Brasil, que é simplesmente para colocar na cabeça o seguinte, pessoal, a gente tem capilaridade nacional, tá? Agora, com produtos de neoquímica também nos seus produtos similares, né? É uma companhia que tem ali um risco mitigado de economia crescendo ou não, porque ela está em diversos setores de saúde via medicamentos, via venda de medicamentos. E como eu falei, a sua distribuição é bem interessante. Aqui é só uma palinha, pessoal, de todas as marcas que ela já tem, tá certo? Sem prescrição, eu vou dar na canhota aqui o que eles chamam. Quando você, se você se interessou pela Ipera, quer acompanhar o próximo resultado, que está perto, né? Vai ser no final desse mês aqui, entre 25 e 26 de outubro. Você vai ouvir falar, por exemplo, vai falar de OTC, da OTC, que são os remédios sem prescrição médica, tá? E aqui tem diversos, tá? Desde Benegripe, Apracuro, Coristina, Melhoral, Engove, Estomazil, que mais eu conheço aqui, Nujol, Maracujina, Epocler, com certeza, Buscopan, Gelol, enfim, Calminex. Nossa, Calminex. Usei muito Calminex, é para cavalo, né? Eu usava para dor quando jogava, enfim. Tem um portfólio bem grande, tá bom? Quando a gente pula aqui para os com prescrição, já há alguns remédios conhecidos, outros nem tanto, tá? A gente vai aqui para Livium, Lisador, Maxilud, Lipanon. Deixa eu ver se eu conheço mais algum, se eu conheço algum aqui. Rinossauro. Tá, aqui, com prescrição, Peronomútil, né? Depende do rinossauro, tá? Tem rinossauro que não tem a acidez, né? O pH do rinossauro ali é zero, então você pode comprar tranquilamente, sem precisar de prescrição. Mas, dependendo da concentração do rinossauro, você precisa, certo? Só esses aqui que eu vou conhecer, certo, pessoal? Mas tem também bastante remédio com prescrição, ela vem crescendo. E nas categorias, pessoal, são tantas categorias que vão aqui de analgésico até oftalmológicos, analgésico e neuroprotetor, antidepressivo, anticoncepcional, por aí vai, certo? Então, eu não vou trazer aqui todas as marcas, vou focar nos fundamentos nesse vídeo específico, tá? Eu trago para vocês, no primeiro quadrante, o EBITDA, tá? Crescimento do EBITDA consistente, consistente. O único ano que falhou aqui foi 2019, tá? Então, crescimento bem consistente do EBITDA, tá? O que não cresce atualmente é a sua margem. Então, como ela foi adquirindo novas marcas, trazendo essas marcas para o seu portfólio, o que não se ganhou foi o ticket médio. Então, vamos dizer assim que ela não tem, via margem, tá? Crescido bastante. Então, isso é um momento de tensão. Ela chegou num pico ali em 2019, 2018, 35%. Também em 2016, 36%. Mas fecha e está acumulando 2021 com 29%. Uma queda de suas margens que pôde ter sido vista já em 2020 e 2021, tá? O que aconteceu? Ela fez compras, aquisições, pessoal. Então, a gente vai olhar sempre dívida líquida sobre EBITDA, está assalgando um pouquinho. Ela sempre foi uma companhia, nos últimos anos, com uma boa alavancagem, zero de alavancagem, muito caixa. Ela está usando esse caixa, tá? Então, se você procura um ativo que vai entregar para vocês dividendos, eu vou mostrar para vocês o histórico, tá? Mas que também tem um viés, uma quireira ali de crescimento, a Ipera é um deles, tá? A Ipera com certeza pode ser um deles. Qual que é o risco atual? Ela fez muitas aquisições. Cansou? Cansou não, né? Queimou um pouquinho de caixa, se alavancou, tá? Um pouquinho, 2,7 vezes o EBITDA por hora, tá? Então, se o mercado der uma engruada, se de repente ela não conseguir pôr para dentro esse lucro no curto prazo, ela pode ficar com a dívida pairando. E dívida é um problema, pois nós temos o custo dela aumentando. Se essa dívida for atralada ao CDI, por exemplo, ou a algum outro indicador macro, esses indicadores estão todos ficando salgados. Então, todas as empresas que têm dívida hoje, têm o risco aí de ir nos próximos 2, 3 anos, caso precise fazer reajuste ou mais dívida, tende a alavancagem dar uma subida alta, tá? Porque nós temos os empréstimos também para as empresas começando a ficar mais caro, certo? Com o aumento principalmente da Selic. Então, a margem, pessoal, em verde, a gente consegue observar que estabilizou, tá? Enquanto que a dívida subiu na casa do chapéu. Então, por esse indicador, margem líquida, dívida, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado, tá? Porque ela tem aqui uma estabilização e está gastando, está investindo, tá? Porém, se a gente olha para o EBITDA, o EBITDA está sempre subindo, tá? Então, assim, perenidade do negócio me agrada. A hype é uma ação monitorada para a minha carteira de longo prazo. Por quê? Tudo acima de 10%, pessoal de margem líquida média, me interessa dentro de um ativo que tem um EBITDA crescendo. Então, o negócio da hype, da Ipera, para mim, ele é muito mais sustentável, muito mais perene, melhor dizendo, do que o negócio, por exemplo, da Drogazil, tá? Eu vejo que a hype, sim, consegue ali ter 30% de margem, ter 25% de margem, está caindo agora para 29, né? 29% de margem líquida. Se a gente mudasse para a hype aqui, ia estar com 5, 6, 7, 10, 12, tá? Então, com certeza, me agrada mais os medicamentos, eu sou investidor de um medicamento, do que, por exemplo, de uma farmácia por si só. Então, a hype está no radar, só no gráfico. Eu vou mostrar que como ela deixou, deu essa deixa, que eu vou tentar explicar para vocês no gráfico, eu vou esperar ela a preços menores, tá? Só atenção para o curto prazo agora, pessoal. Dívida, tá? Não só a hype, todas as outras. Como ela fez aquisições grandes, recentemente, de Neoquímica Sanofi, por exemplo, de boas marcas da Neoquímica Sanofi, temos que ficar de... A taqueda, se não me engano, no passado, tem que ficar de olho só nessa gestão de dívida. Então, todos os assuntos que saíram do R&A, ela conseguiu renegociar o prazo da dívida, vai ser positivo, vocês não tenham dúvida, tá? Dividendos, política, pessoal. Anual, intermediário, cerca de 25% do lucro líquido ajustado. Quando a gente vai para o histórico, eu tenho um histórico subindo de dividendos anualizados, começou lá em 2011 com 12, 2013, 16, 2016, tá? Pulou 2014 e 2015. Vejam que a empresa enfrentou problemas, tá? 2016, 50 centavos, e aí acertou a mão, né? 2017, 2018, 2019, 2020, entre R$81,40 foi a distribuição, 2021 já soma R$79,00. Então, a empresa acertou a mão aqui numa virada de 2013 a 2016 e conseguiu, via aquisição, via melhor gestão, boa margem, entrar ali no portfólio, ou pelo menos ter a maior atenção nesse mercado de varejo de medicamentos. Certa distribuição também. Aqui, só uma curiosidade do pessoal do Oceans 14. Então, se você investiu na Hype, muito provavelmente aqui deve ser do IPO pra cá, tá? 2007 ali. Se você investiu nela, teve uma variação nominal, tá? De 263%, se você investiu colocando os dividendos pra dentro, de 263%, reinvestindo os dividendos, você foi pra 346%, tá? E em dólar, né? Dolarizada, ela subiu 36%, 36,6%, tá? Desde o seu IPO. Então, bem interessante. É uma empresa que sim, tá no radar. Tudo que passa ali, pessoal, de 100% a cada 10 anos, certo? Dentro de uma empresa que tem bons fundamentos, entra no meu radar, sem dúvida nenhuma. Depois o filtro, como eu falei, a alavancagem, o filtro margem, como que essa margem é, acima de 10% é um negócio bacana. Ou seja, são ali pontos específicos de uma construção de uma carteira de longo prazo. Bom, dei a introdução da Hype pra vocês, pessoal. Pra ideia é, realmente, trazer análise técnica. Porque como o aumento tá muito volátil, não só da Hype, mas do mundo, do mercado financeiro como um todo, tá? A análise técnica faz mais sentido pra trazer mais calma. Então, vamos lá. Como é que a Hype se movimentou, pessoal? Eu tô trazendo, assim, como 99% dos ativos, máxima pré-crise, mínima pré-crise. E aqui ela começou a dançar nos meus pontos de Fibonacci. Tá? Bom. Eu vou tirar os ruídos aqui. Tá? Bom. Então, vocês podem perceber que eu, bem, fidedigno ao meu Fibo, a Hype está. Tá? Nesse momento, ela está tocando aqui, ups, no 30 e 45. Ponto de Fibonacci, neste momento aqui, fechou abaixo dos 30 e 45. O que eu vou trazer, então? O próximo ponto de Fibo meu, tá aqui em 26 e 75. Então, se o mercado vai desaguar para o mundo de consumo, e não tem problema, tem razões pra isso. Tá? Tem razões pra isso. Como eu falei, inflação aperta a margem, que tem também a Selic subindo. Então, são dois índices macro aí sofrendo. Eu vou acreditar numa queda um pouco mais veemente, e na volta a esses fundos aqui, de setembro e de maio do ano passado. Pode ser, pessoal, que aconteça? Pode ser que aconteça. O que ela vai ter que fazer pra provar o contrário? Tá? Fechar o mês acima do 30 e 45. Tá? Nós estamos no mês de outubro, tá no começo do mês de outubro, então tem bons pregões aqui, pra ela se divertir. Tá certo? É um pontaço de suporte o atual. Tá? O 30 e 45, sem dúvida nenhuma, é um baita ponto de suporte. Só que, neste momento, aqui em março, tá? Neste momento, em setembro, em julho, quando utilizou como suporte, tá? Aqui também utilizou como suporte, nós não tínhamos ainda uma aceleração tão veemente. Em março já um pouquinho, tá? Mas no ano passado, a aceleração não era tão grande ainda da inflação, e principalmente as super altas aí da taxa Selic. Então, há pontos aqui pra... pra cornetarem um pouquinho o valuation das companhias, darem uma enxugada nesse valuation, nesses múltiplos trade-ados, tá? E eu tenho, como eu falei, como o ambiente que nós temos é de aumento de Selic, e ainda não, vamos dizer assim, pelo menos uma pausa na inflação, eu vou acreditar em pontos mais apocalípticos aqui. Então, mais R$3 a R$4 de desconto pode vir na Ipera, tá? Se eu estiver errado com esse cenário base, vai ter que provar pra mim, fechando outubro, acima desse ponto atual. R$30,45 é justamente ele, tá? Tendência de alta, somente acima dessas faixas amarelas, que tem como base inferior R$31,82, e superior R$33,15. É chovendo molhado, mas é um ponto mais importante da Ipera, tá? Tudo deu certo, nós vencemos mais essa crise, seja ano que vem, seja daqui a 4, 5 anos, pessoal. independente até se a gente invadir a mínima de março do ano passado, eu vou ter alvo pra ela, o próximo alvo aqui em R$38,36, tá? R$38,36. Então, o meu planejamento, se eu começar a aportar na Hype, pessoal, seria, né? O meu mundo perfeito seria ela vir aqui, eu começo os aportes a colar, tá? Se ela cair ainda mais, eu começo a projetar alvos aqui pra baixo, mas independente se ela cair com per mínima de março de 2020, ou se de repente estiver certinho, ela manda bala, pessoal, eu vou trabalhar com compras em desconto entre R$26,75, R$30,45, até os R$33,15, pra mim é descontada pro longo prazo, porque eu vejo o primeiro ponto de rebalanceamento muito claro e nítido aqui em R$38,36. Então, tá arquitetado aqui o meu planejamento. Espero você, inscrito que me fugiu o nome agora, me perdoe, Marcelão, se for Marcelão, não lembro se foi Marcelão, Henrique, enfim, me perdoe, mas espero ter ajudado você no seu planejamento pra Ipera. Se você é trader, acho que vai dar um frio na barriga, porque vejo uma queda bem interessante, tá? Pra ela ainda, com todo o setor, tá? Por todo o setor, eu vejo uma queda, só que eu gosto dela, tá? Gosto pro longo prazo, ainda não pro curto, porque ela não tá num movimento interessante pra curto, a não ser que você queira vender. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, mais links na descrição. Se você gostou do planejamento que eu fiz aqui, pessoal, eu compartilho isso toda semana na minha carteira da Necton, é gratuito. O link vai estar na descrição e você ainda ganha corretagem free. Basta só abrir uma conta lá e depois tá uma grana pra ser ativado. Um grande abraço agora. Tchau, tchau. Tchau.